Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. E aí, pessoas? Eu sou o Ido Reis, esse aqui é o canal 3Luz, e no vídeo de hoje a gente vai ter uma partida, que é um mano-a-mano gameplay para dois jogadores, mano-a-mano, do Gnomópolis. O Gnomópolis é um jogo do Patrick Matheus e do Igor Knopp. Então eu já peço desculpa se vocês estiverem assistindo este vídeo com uma certa antecedência, caso eu faça alguma coisa errada, ou que tenha algum erro nas regras, ou que eu tenha jogado muito mal, enfim. Mas ele é um jogo que foi lançado pela conclave editora aqui no Brasil, lá no finalzinho do ano de 2018. Ele tem uma arte belíssima, ele serve de um a quatro jogadores, e a ideia de tu jogar ele solo, também tem num sitezinho, um aplicativo, que tu pode jogar contra uma inteligência artificial, que é muito bacana. O Pomper já jogou também, já fez uma live aqui no canal. Então é isso aí, pessoas. Sem mais delongas, vamos jogar o Gnomópolis. Estamos aqui para mais uma partida, dessa vez com o Gnomópolis. E eu estou aqui com o meu mano, Flávio. É nóis, mais uma vez. Nosso jogador verde aqui do canal 3.2. Eu estou aqui de amarelo, está de verde. A gente vai jogar Gnomópolis, como vocês já viram aí. E muito bem, deixa eu apresentar para vocês mais ou menos como é que é o inicial, tá? Cada um de nós aqui tem esse mini tabuleiro, esse mini bot, ele é igual para todo mundo. A gente já começa com algumas pessoas aqui, alguns Gnomos na nossa minicidade. Três deles a gente já seleciona no início da partida. E a gente tem algumas ações que a gente pode fazer com eles. A gente não vai explicar o jogo, só vai dizer o que é o que, tá? Essas cartas aqui do meio, essas seis, são as construções que nós podemos fazer. Essas aqui são os líderes de guilda, né? Dependendo do tipo de construção. Aqui a gente tem um monte de Gnomos desabrigados da cidade antiga, tá? E a gente pegou essa tampinha aqui para simbolizar a cidade nova, Nova Gnomópolis. Temos aqui o dinheiro, quando acabar também isso aqui acaba o jogo. E temos aqui alguns golems, uns robôzinhos que a gente vai nos ajudar. Quem vai começar hoje é o Flávio, né? Bora lá. Então o Flávio tem aqueles Gnomos lá para ele utilizar. Muito bem. Primeiro eu vou matar esse aqui. Não matar não, cara. Vai especializar. Ele tá fazendo faculdade. Fazer um vermelhinho aqui. Esse aqui eu vou... Vai crescer. Vai sair da pobreza. Vai fazer a barba. E tem outra cria ali. O que ele vai fazer com essa cria? Essa cria eu vou guardar. Vai guardar? Então ele só vem para cá. Toda vez. Então encerrou o do Flávio, é tudo que estiver deitadinho. Vem para a cidade nova aqui. E ele repõe ali três Gnomos da caneta. Ok. Sou eu, né? Vamos crescer uma cria aqui. Vamos... Será que eu faço isso? Lá tem construção. Eu vou fazer essa construção aqui. Vou começar construindo as cabeças. Eu uso esses dois aqui. E vem aqui um marronzinho. E o cara da fábrica aqui. Esse cara aqui veio me visitar. Vou deixar eles aqui embaixo. E eu ganho um conto que ele veio me visitar. Vou deixar as minhas pilas aqui. É isso aí. Então, deitado na cidade nova. O resto vem para cá. E eu reponho três. E é isso aí. É o Flávio. Eu vou... Peraí, peraí, desculpa. A gente tem que repor essa carta aqui também. Eu promovi um aqui. Não? Não, não. Eu construí. Desculpa. Vou construir esse aqui, ó. Tá. Já peraí. E esse líder de guilda vai lá visitar o Flávio. Eu troco. Fila. Fila. Deixa os líderes aqui embaixo, ó. Que dá pra galera ver. Aí a gente fica bem separadinho. Ó. Né? E esse aqui eu vou especializar, já que eu não posso matar, né? O soldado. Já vermelhinho, né? Tá. E aí ele vai pra cidade nova. Só ele. Os outros não. Os outros eram de pé. E agora ele repõe. Como não tem nada ali, ele vai botar tudo na caneta. E repõe. É isso aí. Eu vou pôr aqui as construction. E aí, legal tem negócio ali, cara. Muito legal, muito legal. Certo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir esse aqui, ó. Tá? Encher de criança na minha cidade. Tem três. Eu ganhei uma criança, né? Aham. É verdade. Ganhei uma criança. Vem pra cá agora, né? Esse cara me visita. Ganho um trocadito. E aí, eu tenho uma criança que não pode fazer nada. Ela vai... Ela pode sim, ó. Aqui, ó. Eu ganho um trocadito. Por isso que eu fiz a construção. E especializo já a criança, ó. Fez um EAD ali. Trabalho escravo. Esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá. Tem nada na caneca. Então vem toda essa galera pra cá. Tá? 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 Puxar aqui a minha velhinha. Ah, assim que de pé, né? Em pé. A gente saca dois aleatórios, né? E uma bandeira, não dá pra cá. De pé também. Tô falando. 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 Pois é, né? Construir Ganha um adulto e uma criança Não tem mais adulto aqui A gente pega daqui E a criança ainda tem aqui Vamos lá Eu quero o tiozinho E esse cara vai lá pra visitar o Flávio Ele ganhou um trocado Toma lá Eu ganhei um pila Gostei disso aí E o que você faz com essa criança? Não pode jogar aquela janela, né? Pode usar aqui o teu tatu e vir na minha ação Pra você dar um pila Ué, é um trocadinho, né? Trocadinho mais molinho Vou deixar essa minha criança descansar Sacanagem, cara Poxa Você trabalha escravo Deixa a criança ser criança Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui É que é deitado Ah, tu tem que repor os teus primeiro Desculpa A gente repõe aqui Ai, criança Deixa eu ver Legal, pra gente Vem pra cá Vem pra cá Esse aqui vem pra cá Isso aqui mais Certo Chega da criança Tá, eu vou vir aqui Deitado Porque eu custo dois Na fábrica Dois adultos Minha criança aqui já vai especializar ela também No meu beija Aqui Eu vou usar dois pra construir aqui A ferraria É azul Aqui o azul já Tá É a ferraria que eu quero? Não, não é a ferraria que eu quero Eu vou fazer primeiro isso aqui Ó Vim aqui Aí eu escolho Eu quero o blue Um carinha azul aqui E aí sim Com ele Eu vou construir esse aqui Que azul Que azul também Não sei se vale muito a pena Mas vamos lá, né Tá, vamos lá construir esse aqui nessa Não dá nada Só porque é azul mesmo Gastei os dois marrons E o outro marrom Que tu puxou o azul Tá lá Tava aqui Uhum E esse azul não cai Aqui né Que tu já puxou É Eu ganho uma criança E eu tenho esse azul Que eu vou usar essa ação aqui Soldado não cair Vim trocar Tá Eu ainda tenho ali o suficiente Puxo aqui três Os deitados vão pra cidade nova E eles dependem tudo pra cá Vou ver Eu vou Se não tem criança Depois eu andava Pra ficar espacializando Tudo É Olha Eu vou puxar Dois Lançados Para de ver As crianças deixam A cidade mais alegre Ah, isso é interessante Isso é bem interessante Não, eles só usam pra construir Só pra construir No caso Pra pagar um dos Os requisitos de construção A população tá grande Tem que pegar um cara de sérgio Cala, cala, cala Tá Um co-teu Tá Mostra esse aqui Uhum Tá, então o golemzinho vai fora Vai embora Nossa amiguinha vai me visitar Tu ganha aqui uma criança e um adulto E como o cara pode te visitar Tu ganha um trocado Isso aí Tem dois títulos aí Dois kids Crianças Não Tá adiando A Vou deixar aqui do centro Adiando O crescimento delas Parece que é aterrado nunca Vou deixar aqui do centro E aí Essa criança aí Tá muito bacana Olha só Aquela lá criança Se for crescer Aqui tá vazio de adulto Não tem mais adulto Não vou deixar Vou deixar ela descansada Tudo bem Vou puxar mais três aí Vou fazer o carinho Que já é tudo pra cá Tem um negócio bem legal Ele tem o corpo de usar Tem o parque Crianças Põe as crianças pra trabalhar Ganhar Não podia ter pego Não, mas esse aqui abriu agora Ah, então foi pra eu pegar É Tá, tá Tá Se me deixar O que farei eu? Desculpa Eu vou Primeiro botar essa cria aqui Ganhar um trocado E Um azul, né Agora Eu vou usar esse cara aqui Pra puxar dois Só tem um aqui Eu pego ele Tá E o outro Eu vou ter que pegar Desses aqui Espero que venha um Não veio Não, tudo bem Esse aqui eu vou usar aqui Puxar mais dois Aqui Deu bom No final deu bom Tá Com esses dois caras aqui Eu vou fazer O que que eu vou fazer? Não, posso fazer o seguinte Vou botar esse cara aqui Pra puxar o cinza Meu mecânico aqui Meu engenheiro Que vai pegar esse aqui Tá E aí eu vou construir o parque Eu vou construir o parque Tá Com o golem Que eu descarto E esse cara aqui E esse que vem me visitar Me dá um trocado aqui Ah, gostei Gostei Agora eu vou botar a minha criança Pra trabalhar Pedir esmola no parque E eu vou botar aqui Esse adulto É Vou botar aqui esse adulto Pra ganhar mais dois contos Eu vou trocar aqui Um, dois, três Um, quatro, cinco Seis, sete Oito, nove, dez Vou botar aqui pra cima O dinheiro agora Mais fácil Já que os caras Estão todos nos visitando Muito bem Eu saco mais três Um, dois Três Os que estão deitaditos Vão tudo embora E essa galera aqui Vem tudo pra cá Sua vez, senhor Vou Deixa eu ver aqui pro senhor Vou puxar aqui Vou puxar daí Pra que tanto Esse aqui eu vou especializar Pra um amarelinho É um, amarelinho é um Comerciante Eu vou puxar pra ele Já tenho um Olha só Puxa três É, tu descarta ele Puxa três das cores Que tu quiser De lá De lá Tá É bem interessante Isso daí Pra preencher As locais Depois Bom Vou descartar ele Vou pegar No azul No ciga E Vou botar Tá Esse aqui Vou pegar Um golem Um golem Um golem Com esses dois Aqui E Vem fazer Uma conscription Ok Tava de olho Ganhar um Soldado E era Esse 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 aí tava deitado Pra cá Pegar na caneca Não Tem Tem Agricola Uma criança e dois contos Interessante Bueno O que que precisa Precisar de aquele lá Interessante O que farei Eu tenho muito azul Dois Tenho Três Azuis Eu posso guardar um Só Isso já não é tão Interessante Assim A gente tem que finalizar em cinco Aqui? Até seis Chega seis Construções Starta o final Da partida Ok Bom Eu vou Descartar esse cara Aqui Pra puxar dois Tem exatamente dois Aqui Este e este Tá E eu vou construir Então esse aqui Tá Tá Pagando um azul Um cinza Eu ganho Uma criança E aí eu vou usar Esse azul aqui Pra pegar Uma moeda E eu vou pinçar um Não tem nada aqui Eu posso pinçar daqui também Eu vou pinçar Esse cara Aqui E ele eu vou usar Pra puxar dois Aí eu tenho que botar Olha Altos compos Altos compos Uma criança Pra trabalhar no parque Vou botar uma criança Pra trabalhar no parque Obviamente Pegar mais dois Comos Aqui é mais Eu queria fazer aquele ali Não queria Já tenho bastante criança Eu tenho onde pôr elas Nossa Tem muito azul Muito Muito Tá Eu vou Essa criança aqui Vai crescer E esse cara aqui Eu vou botar aqui Pra eu pinçar Um marronzinho Tá Um marrom E vou botar aqui Pra pegar dois Comos Já vou botar aqui Vou dar três Pegar cinco É isso aí Esse aqui vai embora Esse aqui vai embora E a galera Tudo indo pra cá Tem exatamente três aqui Sua vez, senhor Eu vou Vou Chama-me pra ele aqui E eu vou Tire esse Doido E eu vou Construir Vou Construir Aqui Será? Não Eu vou Usar um desses Um desses Vou pegar esse aqui Ah, bem Sei qual é a cor Amarelo, né? Agora você tem dois amarelos Eu só tenho um Eu ganho um amarelo Trocado também Mercador Comerciante Vamos ver Vamos ver Esses negócios Aqui Pois é, né? Então Tá bom Pegar O Flávio tem um outro golem Ele poderia construir Só que ele já construiu Nessa rodada A gente só pode se limitar A construir uma vez Por rodada Eu vou Pegar duas amarelinhas Aqui Porque sim Porque eu sou humilde Aham, claro Nunca achei o contrário E essa criança aí Eu preciso da criança Descansa Ok Vou pegar três É uma galera Pra esse negócio Aí agora Quer falar com todos? Todos Inclusive esses aqui Esse golem vem pra cá Esse aqui foi Tu deve se tolar Isso Tá bom Pega mais um Ah, eu queria fazer Esse aqui Pra ele descartar É, eu tô cansando Nesse também Por quê? Só que eu quero ver Se eu vou conseguir combinar Tanta coisa colorida É a vida, né? Tá bom Bom A minha proposta agora É tentar acabar Acabar Encerrar o jogo agora Começou no Flávio E não termina na minha vez A gente não deu o start De nenhum final de jogo ainda Se eu der o start Acaba na minha vez Eu vou botar esse azul aqui Pra pegar uma moeda E eu posso pinçar um Eu vou pinçar esse vermelho E eu vou botar aqui Pra fichar dois Do caneco Dois Ah, eu vou pinçar esse cara aqui Tá Esse meu amigo cinza aqui Vou pegar um golem Tá Esse cara aqui Eu vou botar aqui Pra puxar dois Dois Ah, eu queria outro azul Não consigo puxar mais, né? Se eu fizer o vermelho Eu não ganho ele Porque eu só vou ter um vermelho Tu fala de pinçar com o azul É, mas eu queria outro azul Pode pinçar com o marrom, hein? Lá na luz em volta É, né? Uhum Mas eu vou precisar de um marrom também Bom, vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui Tá Vamos pinçar Outro marrom Isso vai adiantar pra alguma coisa? Não Não vai Pinsa no vermelho não Eu não tenho vermelho aqui Não sei É que eu queria um azul pra usar essa coisa aqui E pra usar essa aqui Ah, aqui Descartar um azul Que droga Não se pode ganhar todas Vou ganhar um monte de criança Rapaz 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 O que farei eu? Bom, então Já que eu não vou conseguir descartar azul Vou tentar arranjar um lugar pra Pra pôr pelo menos mais um azul, né? Um azul e uma criança De preferência Calma, calma Calma Não, pega esse aqui Pega esse aqui Tá Esse aqui E um desse Beleza? Seguindo pra cá Eu vou ganhar três crianças Ai, 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 ai Vamos ver se vai ter um pôr essas criareias e tudo Tem três, cinco crianças Um, dois, três, quatro Ah, tá bom Eu vou usar uma criança Pra pinçar Um azul É um azul? É, agora é um azul Esse azul eu vou botar aqui Pra ganhar um troco Um cinza E um vermelho não dá Porque não tem mais vermelho O Flávio pegou tudo Tomara que não tenha onde botar eles Eu queria matar um Mas deu ruim, né? Não tem Ahn Bueno, eu tenho então Mais Marrom Não vou ter onde botar Essa criança É onde eu vou pegar dinheiro E esse azul aqui Eu vou deitado Pra pegar um dinheiro E outro azul E acho que encerrei Porque tem seis Tem nada a minha vez Vou botar esses caras Lá na cidade nova E agora E agora a gente só posiciona eles Hoje eu tô com boa Eu gosto de meu móveis, cara Então Essa aqui eu mereço ganhar Um azul aqui Um dos azuis não vai ter lugar pra ficar Coitado Ficou desabrigado um azul ali Mas eu tentei o máximo que eu pude Ok? Deixei eles aqui Muito bem Vamos contar os pontos então Como é que a gente conta O dinheiro que tu tem Né? São mil E aí também os anões que tu Os anões não Os gnomos que tu alocou Esses aqui valem um Esses lá valem dois, né? Então tu tem aqui Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Onze, doze Três, quatorze Quinze, dezesseis Dezessete, dezoito Dezenove, vinte Vinte e um Vinte e dois Menos dois Vinte Tá? Mais seis Que esses aqui no final do jogo te dão mais coisa Então deu vinte e seis Mais, quanto tem lá? Mais sete Vinte e seis mais sete dá trinta e dez Vinte e seis mais sete Trinta e três Ok Então Trinta e três pro Flávio Eu tenho Vem pra abrir Tem um Um bom valor aqui, né? Abre esse último aqui Só pra É, só pra Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Onze, doze Treze, quatorze Quinze, dezesseis Dezessete, dezoito Dezenove, vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e um Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Vinte e oito É isso, né? Por que quarenta e oito? Vinte e nove Mais cinco Vinte e nove Vinte e nove Vinte e quatro Tá, muito bem Então isso aí foi Gnomópolis Né? Teve um desabrigado Só, coitado Aí eu vou voltar lá Pra cidade velha Vinte e três Não, eu já contei Então tá, quarenta e quatro Né? Quarenta e quatro Vinte e três Onze pontos de diferença Então, mano a mano De hoje Foi de Gnomópolis Espero que vocês tenham curtido Né? E mais uma vitória Aí ó Tão empatado Isso não vale Ele botou aquelas Crianças pra bater carteira É, sou quase o Michael Jackson Dos gnomos, cara Falou então Até mais Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho